Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos com a Rafa Rafaela Silva disputando o ouro pelo Brasil contra a Haruka Funakubo Mais uma vez na pegada A Funakubo tenta o ataque por fora A Rafa se mantém inteira, vai pro ataque! É o azar de Rafaela Silva Garante o primeiro ponto pro Brasil A 30 segundos do fim Pode ser o azar do ouro Controla no chão, vai matando o tempo Tenta entrar também buscando a finalização 20 segundos pro ouro 19, um azar lindo que tá daí na Rafa! É, foi do jeito que a gente falou Vai por cima, vai pro lado e bota a perna dentro A Rafa é muito forte nisso Ela tem um diferencial muito grande Ela tem uma movimentação muito rápida E esse ultimata dela é afiado Vai de novo a Rafa pro ataque, tentou ultimata 7 segundos É 7 segundos pro ouro brasileiro Vamos Rafa! 7 segundos Pra vir o ouro pro Brasil 5 segundos A Rafa se afasta 3, 2, 1 É medalha de ouro para o Brasil! Rafaela Silva É campeã mundial em Tashkent! Vibra Rafaela Silva Vibra o Brasil Vibra o Brasil Tem hino nacional em Tashkent! O ouro é do Brasil! O ouro é do Brasil! Rafaela Silva Campeão olímpica Campeã mundial O Brasil tá no alto do pódio de novo Vibra o que dá! É Ferrantini Bicampeã mundial Campeã olímpica Eu brinco com a Kathleen Quadros Que a Rafa conseguiu Zerar o Playstation Ela conseguiu todos os ouros Nas competições mais importantes Que ele viu Parabéns A emoção da Rafa E eu não vou esconder É a emoção do narrador O Brasil é ouro em Tashkent! Acabou Japão! Acabou a sequência! Tem verde e amarelo no pódio! Rafaela Silva Você é um exemplo! Você é um monstro! Você é absurda Rafaela Silva! É mais um ouro na coleção da Rafa! É mais um ouro Para o judão brasileiro Que não cansa de trazer orgulho pra gente E mais uma vez Vai levar o hino nacional ao redor do mundo, Kitta! Não, a Rafaela fez uma competição Que não tem o que botar defeito Foram todas as lutas Foram Quatro lutas até a final Quatro e bom Na semifinal Ela ganhou da atual campeã europeia E na final Ela foi perfeita contra a japonesa Projetando esse ultimater Fazendo um azar e belíssimo No final da luta A Rafa Mais uma vez Na especialidade da casa Todos os ipons por timata Na final não veio o ipon Mas veio o azare Faltando 30 segundos E aí a experiência, Kitta A Funacubo Tinha conseguido reverter a vantagem no combate Tinha tomado a frente Vinha sendo perigosa E com 30 segundos Pro final do combate Veio o azare De ouro pra Rafaela Silva Tinha tomada a frente Irnifique se perigosaic